Pimenta do reino, onde produz e a quem a pode comer? A pimenta do reino geralmente é produzida nos lugares mais quentes do país. E aqui no Brasil, no estado do Espírito Santo, é um dos maiores produtores também da pimenta do reino, chegando aí mais de 11 mil agricultores que cultivam esta linda e maravilhosa planta que está aí no sol pleno e sempre verdinha. Isso mesmo, os dados do IBGE e também da Universidade Federal do Estado do Espírito Santo registram que o Brasil em agosto de 2021 produziu, aí os seus dados foram de 109.400 toneladas e onde se exporta a maior quantidade para o Egito. Agora vamos ver para que serve a pimenta do reino e quem a pode alimentar. Ela serve para diversos pratos ensopados, carnes, para finalizar, dá cheiro e sabor aos alimentos. Além de saborizar, aromatizar os pratos, a pimenta apresenta inúmeros benefícios para a saúde. Um dos mais conhecidos, ela auxilia no sistema digestivo e na absorção dos nutrientes. Assim, ela ajuda a evitar azia e a prisão de ventre. Ela também atua como termogênico natural, acelerando o metabolismo e a queima das calorias. Veja só que maravilha! Por fim, a pimenta do reino evita a retenção de água no organismo e atua como agente antibacteriano. Elimina o excesso de fluidos e tem a capacidade de destruir diversos bactérios encontrados no estômago. Ela também serve como alguns agentes bactericidas para colocar para não deixar broca nos alimentos. Veja aí como é a lavoura da pimenta do reino. A pimenta do reino faz mal? Afinal, quem não pode comer a pimenta do reino? Apesar dos benefícios à saúde, nem todo mundo deve consumir a pimenta do reino. Em seus preparos, as pessoas que têm problemas renais, ela contribui com a dor dos rins e não é bom. As pessoas com problemas gástricos, como gastrite ou úlcera, por exemplo, ou ainda as doenças proctológicas, também não deve, de maneira nenhuma, comer a pimenta do reino ou evitar o consumo do tempero. Isso porque pode causar desconforto com a sensação de ardência e queimação. Então, veja aí os benefícios daquele que pode e aquele que não pode também comer da pimenta do reino. Espero que vocês possam ter gostado das dicas de hoje falando sobre a pimenta do reino. e deixar aquele joinha para o nosso canal aí e inscrever também e compartilhar com seus amigos. E até o próximo vídeo com você e um abraço a todos. Fiquem todos com Deus.